A vida eterna em 1.3.16 Amém Jesus deixou toda a sua glória Vem ao mundo como um homem Pra nos salvar Viveu a mim e conheceu as razões Mas tudo isso sofreu e venceu Em nosso lugar Pra tudo isso dá Que o Criador é o único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além do céu Nem o monte é tão alto Nem o vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Profundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Tarei a Deus Do coração de quem Se entrega ao Salvador Jesus deixou toda a sua glória Vem ao mundo como um homem Pra nos salvar Viveu aqui e conheceu as razões Mas tudo isso sofreu e venceu Em nosso lugar Pra nos salvar Pra nos salvar Pra nos salvar Que o Criador O único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além do céu Nem o monte é tão alto Nem o vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Se entrega ao Salvador Você também é um amigo Precisa abrir o seu coração E receber o amor de Deus Se entregando a Jesus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Grande, tão grande Alto, tão alto É maior que o mundo 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 E nem o vale tão profundo Como o amor do nosso Deus É maior que o mundo Amém 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 Amém